Eu tô fazendo, jogando muito amor O povo vai se sentar em mim com a gente guardaria Eu me ensino na calça todo dia Sei que não falo, eu quero com você Tá todo mundo querendo passar a minha mão O povo fala de mim E eu vou falar de mim Eu só quero me botar E eu só quero me botar Se eu quero meu endereço Eu tô fazendo o razão do que não falei O povo fala de mim Que me curaram, eu quero incomodar É, eu to fazendo o razão do que não falei Se eu quero meu endereço E quando você virou as costas, não demorou o fio que eu perguntei Na hora você nasceu, que eu ia ficar na cansa Beijo, meu amor Eu não vai se sentar no fim da noite em cada dia Beijo, meu amor Eu não sei o que que eu perdi a vida, todo dia Veio que não fala de um apista sem razão Tô toda vez, não querendo passar a minha boa Eu vou falar, não vai supor o fio que eu falo Eu vou falar, não, vá supor o fio que eu falo Não é que namorar é como se soubeu, nem comparar É só me colocar todo o seu pedido e de vez Eu vou fazendo mais lavoro que não falo Não vai supor o fio que eu falo Eu vou falar, não vai supor o fio que eu falo Eu só lembro, amor, você tem meu endereço Eu vou fazendo mais amor O povo fala demais E agora é como se souber onde comprar Eu só lembro, amor, você tem meu endereço Eu vou fazendo mais amor O que na hora é o mundo reso O povo fala demais